O que acontece aqui é o seguinte, eu tenho aqui nessa mesa, vocês estão vendo, são seis captadores RMC, que são captadores maravilhosos, um sistema maravilhoso, como falei, já aprovado no mundo inteiro, né, usado no sistema MIDI, são piezos com fio individual para cada corda, e aqui do lado, vocês estão vendo aqui, estão seis plaquinhas também, né, do lado aqui dos RMC, que é o sistema usado no ramar, são seis plaquinhas de piezo aqui, que é usado no ramar, nesse captador, que a gente coloca nos nossos violões, tá, também um som aprovado, muitas pessoas já conhecem aí, sabem do que eu estou falando. O que eu quero explicar aqui é o seguinte, tirar dúvida de muitas pessoas que, às vezes a pessoa fala, ah, mas o captador RMC, ele é ativo, eu vou falar para você que não é ativo, o captador RMC, ele é passivo, é a mesma coisa do sistema ramar, é uma plaquinha como essa, igual a gente usa no sistema ramar, que está por dentro aqui embutido, porém, porém, a do ramar é uma placa mais larga, são duas vezes mais larga, tá vendo, ó, que o sistema do RMC, isso, o que que proporciona? Proporciona que quando o sistema é ligado passivo, você tem aquela qualidade no ramar que é excepcional, agora, tirando essa dúvida, o que que eu fiz? Eu liguei um captador aqui da RMC, ó, sem bateria, sem coisa nenhuma, sem pré-ativo, sem nada, ou seja, no conceito de ativo, né, um captador que seja ativo, ele só funciona se tiver uma bateria acrobada aqui, senão ele não vai funcionar, e nesse caso, é um RMC, gente, não é nada aqui, se eu puder filmar bem de pertinho, ó, é um RMC ligado a um jack aqui, ó, convencional, que eu vou mostrar para vocês que ele funciona sem circuito algum, que é isso que acontece no ramar, que as pessoas não entendem, que a gente fala que é o passivo, lógico, no ramar, você vai falar assim, poxa, mas como é que você conseguiu isso, que quando você liga um captador passivo, dá uma ruideira desgramada, lógico, a gente desenvolveu uma eletrônica que funciona como se fosse um noise gate, um eliminador de ruído, acabou-se o problema, com essas placas mais largas, a gente tem um som excelente, mas o RMC, ele funciona, tá, tá aqui o cabo, desligado, eu vou ligar, você vai ver que ele funciona sem nada, agora eu vou pedir para ele ligar de novo o amplificador lá, tá aqui ligado, eu vou bater no captador para vocês verem, aí, funciona ou não funciona, entendeu? Entendeu? Se você colocar aqui, ó, só para a gente fazer um teste aqui meio, né, para você entender, você ligar aqui, ó, que o balão está desligado, ligou aqui, ó, pôs aqui na corda, encostou, ele dá um som, lógico, dá um som meio efeito aí estranho, porque está por cima aqui, mas só para você entender que ele, que ele está captando, se usa de bateria, você entendeu? A mesma coisa, ó, está vendo, então, provado que o RMC é um captador passivo, passivo, ele funciona, sem bateria, sem nada, ele funciona muito bem, ou seja, o sistema RMC, ele pode ser ligado a qualquer tipo de circuito, passivo ou ativo, não interessa, porque ele, o princípio dele é passivo, são placas de piezo que nós chamamos isso aqui, então, esse é um princípio que algumas pessoas não é novidade, mas para outras, é novidade, porque muita gente confunde, acha que o RMC é ativo, não, não é, é um excelente captador, é o que a gente usa aqui no Ramar, nós, inclusive, estamos desenvolvendo também um outro modelo, para ver se barateia um pouco, porque o sistema RMC, ele todo, vocês sabem, que todo violão que tem um sistema RMC, ele não é muito barato, tá, pelo menos para o poder aquisitivo brasileiro, né, então, o que a gente está fazendo, a gente vai, está desenvolvendo, já, já está em laboratório, a gente vai usar os captadores RMC, e a gente está já desenvolvendo, com a Roland, um sistema de captador Roland, que funciona aqui, Midi, Roland Midi, que vai baratear o custo, muito, 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 então, vai ficar interessante, porque elas vão ter o RMC, junto com o Midi Roland, tudo embutidinho, assim como vocês vão vendo também, por um preço melhor, porque hoje, para comprar todo esse sistema, eu sei que fica, tá, a gente vai tentar, esse já está sendo feito, é tudo com o RMC, mas vamos tentar fazer um modelo que você tenha a mesma qualidade, com o valor um pouquinho mais, né, e com os mesmos captadores RMC, mas um pouquinho mais barato. Bom, vou desligar aqui também o RMC aqui, e vou ligar no Ramar, você vê que é o mesmo princípio, se eu bater aqui em um captador Ramar, ele vai captar ainda mais grave, por quê? Porque as barrinhas são mais, as barrinhas são mais largas, então, se eu colocar ele aqui também, vai dar aquele som não muito, a mesma coisa que vocês ouviram, né, o princípio é o mesmo, tá, tá por cima aqui, lógico, obviamente, né, você tem uma sonoridade meio estranha, né, até se colocar por baixo, melhora um pouco, tá vendo aqui, ó, desligado, com o captador Ramar, vamos fazer novamente um novo teste, para encerrar aqui, com o captador RMC, sem bateria, sem coisa nenhuma, gente, ah, Ramar, então o negócio funciona sem bateria, olha aqui, vamos ver, tá vendo aqui, olha aqui, veja que não tem nada ligado nesse violão, então, gente, a gente tirou aqui todas as dúvidas aqui, mais uma vez, né, você agora ficou sabendo que esse sistema é passivo, e ele pode ser ligado a um circuito ativo, se você quiser, ou passivo, ok? Valeu, um abraço, até a próxima.